A jornada da humanidade rumo ao despertar coletivo está caminhando perfeitamente, conforme divinamente planejado. O tsunami do amor é irresistível, irreprimível, e absolutamente insistente, sendo ouvido, sentido, abraçando e congratulado com milhões de corações em todo o mundo. Os principais meios de comunicações podem parecer cada vez mais estridentes, na medida em que continuam em suas tentativas de instilar o temor, com suas histórias de calamidades e catástrofes, embora, na verdade, o tsunami do amor esteja mudando tudo, quando cada vez mais pessoas recebem em seus corações diariamente, definindo a intenção de apenas serem amorosos para tudo o que possa acontecer. Apenas podem mudar a si mesmos, como bem sabem, e muitos, agora, o que estão fazendo todos os dias, em produzido efeitos milagrosos. O poder do amor é infinito, embora, pelo fato de possuírem o livre-arbítrio, se recusaram a colaborar com ele. Ao longo das eras, negaram seus comprometimentos com ele, negaram, e se comprometeram inúmeras vezes para, finalmente, no presente momento, coletivamente, optarem por se envolverem plenamente, na medida em que se afastam das dúvidas e temores, que têm sido endêmicos. Agora não existe nenhuma maneira de rescisão. O ponto de inflexão que ainda era uma possibilidade, já foi ultrapassado há muito tempo, e o despertar, longamente procurado pela humanidade, agora é possível, porque é a única possibilidade. Qualquer outra coisa, qualquer outra possibilidade aparente é totalmente ilusória. Estão se liberando do controle da ilusão, porque perceberam que não precisam dela, que não lhe serve mais. O amor, é tudo o que existe. Deus é o campo do amor, o campo de energia divina em que tudo o que ele cria tem a sua existência eterna, sem pausa, ou interrupção. Não existe outro lugar e absolutamente nenhuma necessidade de qualquer outro lugar, porque ninguém precisa ou nunca poderia eventualmente precisar de alguma coisa que ele já não tenha fornecido. A separação, a ilusão, foi uma tentativa de viver sem Deus, embora, nem a separação, nem viver sem Deus, sejam remotamente possíveis. Então, tudo que é exigido de humanidade, de todos os filhos de Deus, é que eles despertem do sonho, ou pesadelo que tem, aparentemente, lhes causado tantos sofrimentos, e que o despertar é inevitável. Suas essências, suas naturezas, o que são, é amor indissociável e eternamente ligado a seus códigos fontes. Só a verdade é tudo o que precisam saber, lembrar, e se concentrarem. Se o fizerem, só lhes trará alegria. Foram criados para experimentar a alegria eterna e que realmente é a única experiência disponível. Com exceção de que as experiências irreais, e ilusórias, continuarão se dissolvendo sem nenhum traço, na medida em que despertam. Antes de despertarem totalmente neste estado, passarão por um estado incrível de paz, felicidade e contentamento, onde se encontrarão totalmente seguros, sem ameaças, e rodeados por inúmeros dos entes queridos, com quem irão se encantar, e se familiarizarem. Haverá uma celebração da vida, do ser, da existência, que atualmente, não podem imaginar, porque estão limitados, considerando seus atuais status, severamente limitados por suas escolhas estarem separados. Na ilusão tudo é temporário, momentâneo, de modo algum nada é duradouro. Todo o prazer que experimentam passa muito rapidamente, deixando-os ansiando por mais. O sofrimento também passa muito rapidamente, todavia, por causa das escolhas que fizeram, ele pode, quando muito intenso, parecer infinito. E assim anseiam, cada um de vocês realmente anseia por um retorno a Deus, na alegria de ser um com ele, porque a ilusão, além de ser irreal, é um ambiente absolutamente insatisfatório para uma criança de Deus habitar. O que Deus lhes oferece a todo momento, não pode ser descrito de forma significativa, pois seu significado tem de ser vivido plena, consciente constantemente. A ilusão esconde esse estado de vocês, e em vez disso, lhes apresenta algo totalmente inadequado. O fato de isso ser útil, é porque desativa qualquer sentimento de satisfação duradoura, em qualquer coisa que façam. Frequentemente imaginam um evento, uma realização, uma reunião, ou mesmo um presente que poderia satisfazer todos os seus desejos mais profundos, mas quando acontece, nunca causa a alegria pela qual esperavam, sempre há uma falta, e assim, continuam sempre buscando mais. Mas o que Deus lhe oferece é inimaginavelmente mais. É algo que irá satisfazê-los total e completamente por toda a eternidade. Profundamente dentro de si, sabem disso, e então, continuam procurando pela mágica ou milagre que fará com que seus sonhos se tornem realidade. E esta busca constante os levou a este ponto em seu processo de despertar, o ponto a partir do qual somente o movimento em sua direção agora é possível. Quando escolheram a separação, seu pai, em seu infinito amor e sabedoria, abriu o caminho de volta para casa, uma conexão inquebrantável com ele, uma vaga lembrança de que jamais poderia ser perdida, apenas temporariamente oculta sob o véu fino, que é a ilusão. E uma memória de que nunca poderiam estar insatisfeitos, enquanto permanecessem dormindo e sonhando na ilusão. Sempre que procuraram mais do que a ilusão pudesse fornecer, foi exigida mais do que a ilusão pudesse render, mas devido à confusão, pois sonhos são, pela sua própria natureza confusos. Passaram eras tentando satisfazer seus desejos, desiduições e encantamentos que a ilusão parecia lhes oferecer, posição, poder, riqueza, elogios, embora todas falhassem miseravelmente. E é essa constante insatisfação, ou incapacidade de atingir plenamente aquilo que seus corações desejavam, que finalmente, lhes proporcionou o retorno para seus interiores. Essa volta para dentro realmente é um triunfo, porque lhes mostrou que tudo o que procuravam, tudo o que sempre desejaram, só poderia ser encontrado dentro de si mesmos. Sim, muitos têm intensas dúvidas sobre isso, todavia, fora de si mesmos não existe esperança, porque é ilusão. A realidade está dentro de vocês. Ela precisa da persistência e resiliência de suas partes, para remover o véu, que a esconde de vocês, embora tenha havido momentos em que a tenham sentido e de que não cessariam suas buscas, até chegarem em casa. Portanto, sua chegada é ao destino divino, que pode ser adiado, mas não pode ser evitado. Assim alegrem-se, no conhecimento de que a salvação, o regresso ao amor incondicional e a aceitação, é uma promessa divina de que será honrada, porque as promessas de Deus são sempre honradas. Deixe de lado todas as ideias restantes de dúvida e medo, que estão tentando persuadi-lo a resistir ao amor, sugerido que neste mundo louco o amor não possa trabalhar. Essas ideias são insanas, só o amor constrói, e vocês sabem disso. Seu amoroso irmão, Jesus.